Na caminhada desse sonhar, desse fazer, duas coisas foram muito importantes para mim. A primeira coisa foram pessoas. E a segunda, aprendizado. Em todos os desafios que eu passei, eu tive a oportunidade de ter mentores. E esses mentores, eles me fizeram as perguntas certas, nos momentos certos, e me deram a oportunidade, que é uma coisa que pouca gente tem, de conseguir desbravar os seus erros, acertar mais rápido e errar menos. Então, acho que esses mentores, que no início da nossa vida são os nossos professores, foi o que eu tive na minha jornada e continuo tendo até hoje. E eles me fizeram aprender. Então, dentro desses ciclos do sonhar e do acreditar e do fazer, pessoas e aprendizado são as coisas mais importantes que mudaram a minha vida. E, coincidentemente, a minha paixão, ela é por educação. E educação é feita de pessoas e de aprendizado. Você vai numa escola, você vê aquele barulhão da meninada lá, tipo uma energia gigante dentro da escola. São pessoas, são professores. E por eu valorizar, talvez, tanto isso na minha vida pessoal, fez com que eu decidisse dedicar a minha vida, nesse ciclo do sonhar, à educação. Então, pessoas e aprendizado em cada momento. Um dos meus mentores, quando eu estava passando por um desafio, mais ou menos, no terceiro, quarto ano da faculdade, eu... só que a maneira como ele fez a pergunta não foi de maneira bonita, como a gente lê quando ela está escrita, foi de maneira relativamente mais agressiva, e insistindo que eu pensasse nisso antes de tomar as decisões pela impulsividade que você tem em uma determinada faixa etária para fazer as coisas, fazer rápido. Então, você é imaturo e não sabe o desafio de resolver um problema, não sabe a importância da paciência, a importância da disciplina, e quando você tem mentores, eles te aceleram, eles fazem você errar menos. Então, a primeira pergunta que me fizeram e que mudou a minha vida foi, cara, por que você acorda todo dia e faz o que você faz? Ela é uma pergunta de autoconhecimento, né? Então, ela é uma pergunta que te faz refletir se você está dedicando o seu tempo nas coisas que te fazem sorrir. Sabe, uma maneira de pensar nela é se durante o seu dia você sorriu muito é porque provavelmente você está dedicando o seu talento na sua profissão a uma coisa relacionada à sua paixão. Então, por isso que essa pergunta é muito importante e muito poderosa. Na história, eu li um monte de biografias, acho que todo mundo gosta de biografia, mas você vê que as pessoas que dão algum tipo de contribuição para o mundo, elas respondem essa pergunta muito cedo. E quanto mais cedo, elas começam a focar e a tentar dar a sua contribuição para o mundo mais cedo, elas dão a contribuição. Então, essa pergunta, para mim, é um espetáculo e eu acho que as escolas deveriam ensinar isso como uma coisa primordial na educação, né? Porque se você consegue despertar o talento, o sonho de uma criança, ela muda o mundo mais rápido. E aí E aí